Hoje eu tô aqui, são 5 horas da manhã e 38 minutos, tá chovendo bastante, mas eu tô aqui fazendo o que eu sempre faço. Eu tô aqui colocando mais um tijolo na construção do meu castelo. E o que eu quero dizer com isso? Todos os dias quando eu crio mais uma reflexão, eu coloco mais um tijolo no meu castelo das reflexões. Da mesma forma, todos os dias quando eu vou pra academia, eu faço um treino intenso, eu coloco mais um castelo no meu tijolo do fisiculturismo. Todos os dias quando eu trabalho no meu negócio, eu tô colocando mais um tijolo no meu castelo empresarial. O fato é que assim é que é pra tudo o que tu quiser na tua vida. Pra tudo de relevante que tu quiser realizar, é preciso fazer exatamente isso. Colocar todo santo dia mais um tijolo no teu castelo. Não tem como construir o teu castelo da noite pro dia. Construir um castelo leva tempo, leva bastante tempo e tu constrói o teu castelo colocando sempre mais um tijolo por dia. Hoje é o centésimo, quinquagésimo, quarto dia. Então significa que eu já coloquei 154 tijolos no meu castelo das reflexões do dia. Esse é o meu nível de consistência. Qual que é o teu? E eu sei que 154 tijolos não é nada pra construir um belo castelo. Ainda tem muito tempo e muito caminho pela frente. Vai demorar muito, muito, mas muito mesmo. Só que eu tô preparado pra aguentar o caminho. E tu? Eu já tô construindo outros castelos há muito mais tempo do que esse castelo aqui, onde eu só coloquei ainda 154 tijolos. Tem outros castelos na minha vida que eu já coloquei literalmente milhares de tijolos e eles ainda não estão prontos. Então eu sei que esse castelo aqui, ele ainda tá no começo. O fato é que 90% do teu sucesso em qualquer área reside no processo de conseguir colocar mais um tijolo no teu castelo todos os dias da tua vida. Independentemente do que aconteça, tu tem que estar ali colocando todos os dias mais um tijolo. Tu tá disposto a colocar todos os dias mais um tijolo no teu castelo? Não é fácil. Realmente não é fácil. Por isso nem todo mundo aguenta e por isso também que nem todo mundo tem todo sucesso naquilo que quer. Ninguém disse que seria fácil. Quem disse que seria fácil? A maior parte das coisas que vale a pena ser conquistada não é fácil. Então não espera que seja fácil. Se prepara pra se esforçar muito. Colocar mais um tijolo todo dia no teu castelo é uma tarefa hercúlea que exige muita determinação e muito comprometimento. Mas eu garanto pra ti que se tu tiver disposto a fazer isso, o teu sucesso vai se tornar só uma questão de tempo. Quando tu passa anos colocando todos os dias mais um tijolo no teu castelo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, tu constrói um castelo. Por isso, lembra sempre disso. Tu só precisa colocar mais um tijolo. Hoje, mais um tijolo. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, É só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br Alive Alive